E não esqueça que já está no ar a campanha anual do Criança Esperança, produzida pela Globo e sob a responsabilidade da Unesco. Se você quiser ajudar, é fácil. Basta ligar 0500-2007-007 para doar R$ 7,00. 0500-2007-015 para doar R$ 15,00. 0500-2007 para doar quantos? 030 para doar quantos? Bira! Se você quiser doar mais, acesse o site www.globo.com.br Criança Esperança, tudo junto. Bom, temos um e-mail enviado por Manuel Messias, da Rádio Difusora de Itabuna. Um motel localizado na cidade Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana! A terra praticamente do Bira. Em todas as cidades do mundo, tem que ficar aí, eu comer, pô, cabra, pô, 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 pô. Tá aí. Tá prometendo para o ano que vem uma promoção no mínimo inusitada. O casal que comparecer no estabelecimento no dia 12 de junho de 2008, a partir da meia-noite, dia dos namorados, e que durante as duas primeiras horas fizer o maior número de posições sexuais com a sua parceira, será premiado com um televisor de 29 polegadas. Quem tem que ter 29 polegadas é o televisor. Atenção. Um aparelho de DVD, um DVD contendo as gravações, e mais uma gratificação de 5 mil reais. Para aceitar o convite, o casal vai ter que assinar um termo, pois serão colocadas câmeras de gravação nos quartos, para que depois cinco jurados possam realizar o julgamento. Nossa, ao mesmo tempo é uma pressão braba, né? Ele é cantor, humorista, aliás, para mim, ele é comediante, antes de mais nada, humorista, cantor, apresentador, e ela escreveu um livro. E ela mostra que sabe o que quer desde pequena. Eu vou conversar com Moacir e Daniela Franco. Tanto faz que depois a gente vai começar. Boa noite, pessoal. Ele já empurrou ela para lá, com ciumento, que é uma coisa terrível. Moacir, rapaz, há quanto tempo. A última vez que eu vi no seu programa, o Tomate tinha um cabelo preto, eu tinha um cabelo branco, e corria um boato, porque eu era pai deles, você lembra disso aí? É mesmo? Mas eu fui lá e provei que não era. Era pai do Bira. Ô, Daniela. Oi. Você sabia dessa paternidade negada? Não, mas pela idade do Tomate, eu já vi que não tem nada a ver com a época que eu estou com ele, porque o negócio é de 17 anos para cá, né? Antes disso não tem problema. Se aparecer um por agora, ele está frito. Agora não pode. O doutor já me ensinou lá como é que faz. Quem ensinou? O doutor, o urologista. Ah, o Sidney Glina. É, depois ele. Tudo bom, Sidney? Tudo bem. Nós vamos falar de pinto com o Sidney Glina. Olha só, Moacir, eu só acho que essa dedicatória aqui não está certa. Diga. Quer dizer assim, Jô, me ajude a comprar... Olha só, olha a foto. Jô, me ajude a comprar o smoking. Feito em casa. Agora, ajude a comprar o paletó do smoking, porque o resto já está aqui, né? Tá. Né? Eu quis fazer uma gracinha e não fui feliz. Não, foi muito feliz. Mas o disco também é uma desgraça. Eu considero... É um disco que é muito bonitinho. De coração, eu considero o Manci Franco um dos maiores comediantes. Por isso que eu botei comediante em primeiro lugar. Porque como cantor, é claro, ele deseja muito. Mas, para mim, foi um dos grandes comediantes que eu vi representando. Tentar improvisar e com uma cara, fazer aquilo com verdade. Não era uma coisa de fazer graça. Eu me lembro que nós fizemos na Record um espetáculo que eu fazia um detetive que investigava um crime num circo. E ele se apresentava, era um faquir que ficava dentro de um buraco. E aí, disse assim, mas o senhor viaja? Viajo, é uma coisa muito trabalhosa. Viajar pelo Brasil inteiro, levando esse buraco. E aí, eu não parava de rir, né? Com a cara de pau. Você lembra desse negócio? Lembra desse episódio? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais se lembra daquelas coisas. E as coisas de ontem, já não lembra mais. De hoje, né? Vocês se conhecem? Como é que vocês se conheceram? Passa pra cá. Não, fica aí, amor. Depois, amor, tanto faz. Ai, meu Deus. Nós nos conhecemos em Maringá, no dia 5 de maio de 90. Você tinha que idade? Eu tinha 15. Ah, eu tinha 15. Nós temos 38 anos de diferença. A carinha. É pouco. 38 é pouco. 38 anos de diferença. E com 15 anos, com 15 anos, ele já não quis namorar, nem nada. Não, o Mocê tava no quarto casamento. Eu sou a quinta, né? Ele tava saindo de um casamento. Tava saindo do quarto pra entrar em outro quarto. É. E eu namorava, e meu namorado muito ciumento, nunca deixava sair de casa sem ele e tal. E naquele dia era dia das mães, que ia ser na ABB. E a amiga da minha mãe, a Jô... Junta mais aqui, Mocê. Vem cá. Como era o nome da amiga da sua mãe? A Jô. Jô? Jô. Era uma gordona. E aí? E ela que tava promovendo a festa e tal, e minha mãe falou, filha, vamos comigo, porque eu não quero ir sozinha e tal. E aí o meu namorado, ah, vai, eu deixo você ir com a tua mãe, mas no dia seguinte você tem que ir comigo na exposição de cavalo e tal, que ele criava cavalo. Aí eu fui. E aí eu cheguei muito tarde, o Mocê queria fazer o show porque ele tava resfriado, aí ele pressionou e ia entrar o Mami maringar com ele. E quebrou o carro dela no meio do caminho, aí me chamaram pra entrar com ele. Mas olha aqui, com 15 aninhos. É. E eu 53. 53. Perdoe o filhinho, explica. Não, foi 15 pra... eu já tava quase com 16. Ah, quase é 15. Quase é 15. Bom, e aí já pintou um... Não, aí quando a gente se conheceu, eu entrei no camarim, apresentaram e a gente se abraçou assim, eu falei... Aí ele fez... Assim, sabe? Foi o tchan, assim, né? Aí ele falou, olha, você entra comigo e aí você fica sentada bem pertinho que eu vou cantar uma música pra você. Eu falei, tudo bem. Aí entramos, dá uma volta no salão e tal. Aí ele cantou uma música pra mim. Que foi, eu nunca mais esqueci. Se eu não puder te esquecer. Se eu não puder te esquecer. Aí eu chorei, porque foi emocionante. Como é safado esse homem? Eu não sabia. E ele era... Você tava casado na época? Não, eu já tava separado. Tava. 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 Não tava, Daniela? Tava. Não, eu tava separado. Eu tava, eu já tava. Tava separado porque você tava em Maringá e ela tava em São Paulo. Por isso eu tava separado. Não, ainda ia lá na casa da minha mulher e tudo, mas era assim. Temos uma fotografia desse dia. Cadê? O quê? Ah, esse foi o dia que a gente se conheceu. Então. É, a primeira foto. Foi a Saura que fez. Foi aí. Essa aí. Também com essa esmigalhada aqui. Ele olhou. Não, foi. Foi bem emocionante. Tava muito frio lá. Tava. O Moacê tava resfriado nesse dia. E tá... Eu tô vendo pelo suéter, né? O suéter... Não, e você sabe... Esqueletinho, né? Agora tem uma coisa que tá me assustando um pouco. É o seguinte. Porque nessa foto assim, que é uma foto antiga e tal, de repente se olhar, de repente assim, parece o Carlos Alberto de Nóbrega. O que que é isso? O que que houve nesse dia? Você tava muito gripado mesmo, né? Maldade. Olha só. Bom, e aí, como é que começou o namoro com 53, você com 15? 15 para 16. Aí o Moacê começou a me ligar e me ligava todo dia e tudo e... e eu correspondia nos telefonemas e tal. E aí... Correspondia como? Tá. Ele atendia o telefonema. A gente ficava conversando. Ele falava umas coisas bonitas. Eu escutava aquelas coisas, né? Esse tipo de coisa bonita. Qual é a primeira frase? Olha, vamos pular e esperar. Não, 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 não. Faço questão. Tá no livro, tá no livro. A pessoa pode ler. Tá aqui o livro. Deixa eu falar do livro, meu. Viu, né? Não, Jô. Me espere até amanhã. Ele falou isso pra você? Não, esse aí ele vem falar depois. Agora é depois de casado, né? Me espere até amanhã. Novo século, Daniela Franco. Me espere até amanhã. Isso foi uma música que ele fez pra mim agora. Agora? Recente? É, recente. Tem também uma dedicatória aqui pra mim. Jô, Deus escreve... O quê? A vida. Ah, escreve a vida. E a gente... E a gente rabisca histórias. Obrigado. Ah, obrigada. Por isso tá a nossa história. Porque você tá aqui no nosso livro. Tô aqui no livro? Você tá. Mas é tudo mentira. Não, é porque uma vez... Eu tava começando a namorar com o Moacir e o primeiro programa que ele me levou foi no teu programa. É mesmo? É, aí eu fui, eu fiquei... Isso no SBT ainda, né? Lá onde gravava, onde é que é? Lá, amor. Lá... SBT. Não, mas onde que é lá? Lá em cima, lá perto da Heitor Penteado, ali. Gravava. No Sumaré. No Sumaré. No Sumaré. É. Aí eu fui com a minha mãe e eu sentei lá atrás, tudo. Aí o Moacir veio pra ser entrevistado e me chamaram. Eu e minha mãe pra ficar bem na frente. Aí focalizaram, eu e minha mãe e foi a primeira vez que o Moacir falou que eu tava namorando comigo. Foi no teu programa, tá escrito aí. Ele aí nessa época já tava o quê? Com 68, 69. Não. Não, foi sete meses depois e a gente já tava junto. Meu pai foi transferido pra São Paulo e a gente já tava junto. Eu quero agradecer ao SBT por essa liberação aqui pro Moacir ver aqui o nosso programa junto com a Daniela. Obrigado. Ô Moacir, quer dizer, esse encontro foi fantástico na tua vida, né? Quer dizer, você... Foi. É? Eu considero que a gente tem três etapas na vida. O crescimento, conhecimento e o arrependimento. Ser humano. Aliás, convido todo mundo pra se arrepender do que a gente fez no planeta aí. Mas eu tinha desistido da minha vida. Você sabe que eu fui deputado federal, né? Deus que me perdoe. Eu sei, eu sei, eu sei. E eu tinha... Pra ninguém é perfeito, né? Ah, e aí? E eu tinha saído de lá com uma caravana 78 em bom estado e saí pelo mundo aí. Andei 500 e poucos, 450 mil quilômetros com essa caravana. E tinha ido morar em Goiás, enfim. Eu tinha desistido um pouco das coisas, assim. Eu não levava mais... Tinha esperança de muita coisa. Depois que eu conheci a Daniela, eu fui obrigado a acreditar no futuro, né? E depois nós tivemos um filho e depois mais dois. Então... Então eu sou... Eu sou um homem novo. Eu sou uma pessoa preparada pra tudo. Graças a Deus, com uma cabeça boa, inteligente. E vamos lá. Eu acho você um predestinado. Você teve um aneurisma, se salvou do aneurisma e ficou com uma marca de Deus que agora, com a tinta do cabelo, sumiu. Que era um raio branco. É verdade. Exatamente no lugar onde tinha estourado o aneurisma. É, tinha uma faixa branca. Era lindo aquilo. Depois da operação, veio isso. Aí o resto do cabelo foi acompanhando a faixa branca. Aí você resolveu dar um trato geral. Tem um jeitinho, mas da última vez estava pior, agora está mais bonitinho. Não, mas se eu conhecesse ele naquela época dele de sucesso, eu não teria namorado com ele nunca. Por quê? Aliás, eu acho que assim, cada dia ele está melhor. Ele está melhorado. Entendeu? Mas ele na época de sucesso, eu acho que não mudou a cabeça dele. Pelo menos no relacionamento com as pessoas, com os amigos, eu sei. Não, estou falando de bonitinho. Ah, você acha que está mais bonitinho hoje. Eu acho que ele cada vez melhorado. Mesmo as fotos que eu tenho lá em casa dele que eu estou com ele, eu falo, gente, moa, como você melhorou, né? Você olha, você vai ver, tem um monte de foto aí antiga dele, quando agora está mil vezes melhor. Vamos ver umas fotos aqui, por exemplo, do Moacir fazendo o... Eu não sei se é foto ou se é em tape, mas nós temos aqui ele fazendo um personagem que foi talvez o primeiro grande sucesso do Moacir, que é o... Me dá um dinheiro aí? Me dá um dinheiro aí. Não é? Olha que gracinha. Que gracinha. Olha ele ali. Olha a magreza. Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Não vai dar. Não vai dar não. Você vai ter a cama e o fogão. Se eu for fazer, você pensa, deixa aí. Me dá, me dá, me dá. Me dá um dinheiro aí. Ei! Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Bora! Me dá um dinheiro aí. 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 Zé Trindade Acho que até a Desci Parece que estava nesse filme também Ah, tinha o Costinha Milton Carneiro Deixa eu te explicar porque eu não me lembro direito Porque eu era completamente inexperiente Eu estava na TV Rio gravando O programa Naquele tempo era aquele Rio Te Adoro Praça da Alegria E eles foram me buscar para fazer o filme Eu não tinha a menor ideia de como era um estúdio de cinema E entrei lá E entrei e cantei De um modo que eu nem fiquei sabendo direito Como é que era o filme, nem enredo, nem nada Eu estava assim, entra com essa garrafa, canta e vamos embora Você sabe que tem um quadro que você fazia Que eu achava maravilhoso Que eu ria, que era feito também Era feito na medida Porque aqui já é um quadro mais caricato Mais pra fora Mas era uma coisa maravilhosa Que você fazia um preso junto com a Marilu Bueno Eu fiz com a Marilu Fiz com a Caís, como é que se chama Mulher do Walter Pinto Que agora estourou E era um preso que ficava atrás da grade E ela era policial E ela ia pra mim Eram gostosas Era a época da mulher gostosa Eu falava Entra Entra na cela Entra Era convidando a mulher pra entrar dentro da cela Coisa do Aloysio Sivaraújo Era muito inteligente Ele usava muito essas coisas Ele queria Queria Transar com a policial Queria que ela entrasse Mas ela não Ela não entra Eu me lembro que tinha Uma hora que você Falou assim Olha, se eu abrir essa boca Mais uma vez Eu vou entrar aí Você veja Olhando pra ela O João que você lembra disso tudo Eu lembro porque era muito bom Você fazer aquilo Muito obrigado Lindamente Não, é verdade Bom Vamos chamar a nossa vinheta E vamos continuar aqui com o casal Por favor Vamos lá Tenho aqui ao meu lado A Daniela E o Moacir Franco Falando do lado O cantor do Moacir Eu tô vendo que tem ali Todo um pessoal já Pronto Meia dúzia de músicos Que estão comigo Eu tenho feito um show De dois anos pra cá Que se chama Se Me Deixarem Viver Eu tenho feito um teatro Essa semana Eu fiz três shows aqui No litoral Já fiz esses teatros Todos aqui do sul Fiz quase todos Inclusive tenho feito Um show Que tem sido lindo Eu faço em praça pública Por exemplo Lá em Campo Grande O prefeito Nelsinho Tradi Botou quase 10 mil pessoas Sentadas na praça Foi lindo E aí como teatro mesmo E o público se comporta assim E fiz em Campinas Também Num coreto lá Com 5 mil pessoas Sentadas E tem sido muito bonito Muito emocionante Ô Moacir Eu queria saber o começo Você como cantor Como é que foi Como é que aconteceu isso Ter uma coisa de Junto com o maestro Pintando Estantes Como é que Eu era pintor Eu era pintor de cinema Eu trabalhava no cinema No Cine Teatro Berlândia E eu fazia os cartazes E fazia aquele negócio Anunciando os filmes E às vezes fazia reprodução Das fotos do filme Que saiam horrorosas Mas era o que eu sabia fazer E aí um dia apareceu Na oficina de pintura Apareceu um maestro Que era o maestro Carlos Alcântara Ele me perguntou Se eu podia pintar As estantes da orquestra Que se chamava Orquestra Tapajós Era a época das orquestras Com o nome de índio E aí eu falei Eu pinto Ele falou Quanto que é Eu falei Se o senhor deixar eu cantar Um número com a orquestra Não custa nada E era uma orquestra grande Era 20 seguras E aí eu pintei as estantes E ele deixou eu cantar Num baile de estreia Com a orquestra Eu cheguei lá E não era a orquestra Era uma pianista Que também não era da orquestra Que estava vestida Com aquelas roupas de Rui Rei E aí eu cantei aquela música Que era um sucesso Do Nat King Cole Que era o Too Young Como é que era? They tried to tell us We're too young Too young to really be in love Eu não sei o que aconteceu Pela beleza da música Só a mocinha acompanhando Aquele tipo bem convencional E como a orquestra tinha Que fazer muito barulho O povo veio pra beira do palco E aí aplaudiu Aí eu cantei a segunda Que era um bolero Que você conhece Chamada Angelitos Negros Como é que era? Pintor que pinta as iglesias Pintame Angelitos Negros Que também se van ao cielo Todos os negritos buenos Aí aplaudiram muito e ouviram Aí você que pintou distante Passou a ser pintor de Angelitos Passou a ser cantor nesse momento É, eu comecei a cantar Viajar com a orquestra Porque eu era baratinho Não cobrava nada Na verdade eu fui aprendendo a cantar Eu considero que hoje eu canto muito melhor Do que cantava antigamente Eu não tive tempo de ser cantor Metido com o negócio de televisão Minha carreira de cantor Era uma coisa paralela Eu ia lá e gravava o que tinha que cantar Às vezes chegava de madrugada Cansado, sem voz E era obrigado a cantar Mas mesmo assim consegui Quarenta e tantos discos de ouro Que é uma marca muito significativa Quarenta e um discos de ouro É, eu tenho quarenta e um E aí virei esse crono de orquestra E depois a minha carreira foi evoluindo Assim na década de sessenta e setenta Foi um grande sucesso Foi muito sucesso O encontro com o canarinho Na Rádio Nacional Isso é porque quando eu cheguei na Rádio Nacional Qual foi o conselho que ele te deu? Quando eu cheguei Eu estava perambulando pelos corredores Eu morava na Vila Espanhola Vinha de marmita e tudo Ele ficou com dó de mim E então ele me chamou num canto E falou assim Olha, tudo que perguntarem Se você sabe fazer Você fala sei Porque aqui ninguém sabe nada E eu passei a fazer isso Tudo que perguntei E assim eu fui Cantei um dia com a grande orquestra Da Rádio Nacional Cantei All The Way E depois cantei o repertório Elvis Presley inteiro Quase morro afogado Numa piscina da Hebe Camargo Por que? A Hebe Camargo já existia Tinha uma Tinha uma piscina E eles achavam O produtor achou Que pra cantar a música Do Elvis Presley Eu tinha que estar de cowboy E eu estava vestido de cowboy Vindo tudo de bota Inclusive Acompanhado pelo casinho Uma fazole A sanfona Imagina o rock Na sanfona E eu quando vi Que não estava agradando muito Eu tibum na piscina E eu não sei nadar até hoje Aí você imagina O que aconteceu A sorte que estava se exibindo Uma moça que era De um balé aquático Balé de piscina E ela sentiu que eu estava morrendo E me salvou Isso tudo ao vivo Em preto e branco Que maravilha E como é que você começou A compor música sertaneja? Porque eu saí Da deputança E E saí Foi uma desgraça Na minha vida Porque Estou até hoje Tentando me recuperar São 20 anos quase Passou E eu Então eu comecei Eu tinha feito Uma música chamada Milagre da Flecha Que é aquela Ave Maria Aleluia Ave Maria Na linha da música Trágica sertaneja Contando a história De um cara Que está sendo assaltado Aí o bandido Ia matar ele Aí uma flecha Vem Atinge o cara Ele cai morto E aí ele vai Para a igreja agradecer E aí está faltando Uma flecha Na imagem de São Sebastião Mas que coisa Você nem pediu palma Nem nada Poxa não Aí eu comecei a fazer Outras coisas Fazer outra A linha romântica Que foi o grande estouro Foi com o João Mineiro E o Marciano Que foi uma dupla Que marcou muito Eles ganharam Oito discos de ouro Com canções minhas Que é aquela Seu amor ainda é tudo Não Muito prazer E revela Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo De flores Declamo Seu nome Mesmo meus dedos Me traem E diz Com seu telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não está Seu amor A doença Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento Até hoje Eu esperei em você Daquele maldito momento Até hoje Só você Como é que é a história Do seu pai Ouvindo O término Da Segunda Guerra Mundial Né? É isso? É, isso aí é assim Eu Foi Em 1945 A gente morava Numa casa Com três cômodos Né? E o meu pai Tinha O único rádio Que tinha Na região Era o meu pai Né? Aquele rádio de pilha Aquela pilha Né? E Eu estava dando banho Nas minhas irmãs Banho de bacia Que era assim Né? A gente dava banho O maior dava banho Nos menores E o meu pai Estava escutando rádio Era fim de tardinha 8 de setembro De 45 parece Ou de agosto Sei lá Eu sei que Eu olhei pra cima assim E meu pai Estava chorando E eu não tive coragem De perguntar pro meu pai Por que que ele estava chorando A gente era muito inibido Com o pai Aí ele ficou parado Um tempo Soluçou assim Lágrima caindo E me disse Acabou a guerra Acabou a guerra Aí saiu Pela sala Pegou um cavalo Que chamava Paraíso Montou no cavalo E saiu pela beira do rio Passando por todas as casas Gritando Acabou a guerra Acabou a guerra Acabou a guerra Eu tenho muita saudade Do meu pai E esse dia É um dia inesquecível Para sempre Isso é uma cena de filme Isso é maravilha Quer dizer Ele era Foi o arauto Da boa notícia Saiu avisando Meu pai era completamente Analfabeto Nunca teve nem grupo escolar E eu aprendi tudo com ele E ele tinha noção Do que significava Uma guerra E o que significava Principalmente O fim da guerra É claro Claro Agora Moacir Vamos ouvir mais uma palhinha Do Se Vira Nos 50 Então Eu tenho feito No meu show Você sabe Quando no passado Eu fiz uma música Rita Lee Que daqui a pouco Eu te mostro Que chamava Tudo Vira Bosta E Finalmente riram Mas E aí O pessoal pergunta Se eu sou pop E eu não sei Que diabo eu sou Eu sei que eu estou Eu estou há mais de 40 anos Andando por aí No meio das pessoas Mas eu tenho tentado Me modernizar E fiz agora um shot Em homenagem ao Faustão Ao programa dele Que se chama Se Vira Nos 50 Que a letra é isso aqui Toca aí Mais de 50 Esses homens sem vergonha Que deixa a barriga cair pra fora Da calça Que não toma banha Semana inteira Mas lava o carro Lava o carro E sai no domingo Pensando que estão com 18 Quando volta A história é essa Cadê o fogo Seu tesão A tocha O seu pincel Já tá virando brocha Sua barriga Já encobriu o cinto Cê ficou duro E amoleceu o pinto Garota passa e faz que não te viu Pediu carona e te chamou de tio Se vira Nos 50 Se vira Nos 50 Se vira Nos 50 Mané Pra fazer culpa É só com muito tato Que sacrifício Pra amarrar o sapato Sua bexiga agora é um flagelo E suja a tampa e linja no chinelo Toma vacina agora é sua cruz E corre o risco de tomar no flu Se vira Nos 50 Canta comigo Vai, 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 vai Se vira Nos 50 Se vira Nos 50 Mané Se vira Nos 50 Se vira Nos 50 Se vira Nos 50 Mané Ô Moito Ô Moito Ô Moito Ô Moito Ô Moito Que estamos aí nas palhinhas Você falou da música Da... Que você fez pra Rita Lee? É Como é que é? Mostra pra gente É o... É um apanhado geral Da sociedade brasileira Sim senhor E é assim Manda Agora você tem que fazer um foro Pelo amor de Deus Que é simples O ovo quinto Caviar e o cozido A bochada e o capítulo O cinza e o colorido A ditadura e o oprimido Prometido e não cumprido E o programa do partido Tudo vira bosta O vinho branco A cachaça O chope escuro O herói O dedo duro O grafite Lá no muro Seu cartão E seu seguro Quem cobrou Pagou juros Meu passado E meu futuro Tudo vira bosta Um dia depois Não me mire as portas Salvemos nós dois Tudo vira bosta Filé mignon Champignon Dom pelinhão Salsichão Arroz Feijão Musulmano Inquistão A Mercedes O Cuscão A patroa e o padrão Meu salário E meu leusão Tudo vira bosta Urbão de ló Premidade da vovó Focão de umococó Pavarote Chororó Minha guia Pococó Ninguém vai escapar do pó Sua boca e seu loló Tudo vira bosta Um dia depois Não me mire as portas Salvemos nós dois Tudo vira bosta Vai! Tudo vira bosta Tudo vira bosta Tudo vira bosta Eu tava perguntando aqui pra Daniela Quem são aquelas duas moças bonitas Que estão aqui na primeira fila A moça do lado de cá Tá flertando comigo de uma maneira inacreditável A Rafaela Oi Rafaela Tudo bem? Tudo Quanto anos você tem? Sete Sete anos? Olha aí Se fosse enganar Ô Jô, seu entra de mim? Ele que se atreva Tá na sua parte Mais um momento Sete anos Você vai mear de mim, Jô? Eu lembro, mas não sou lembrado da onde Onde é que é? Conta o que eu fiz aqui Eu vinha... Ah, você fazia o comensal da Ana Paula Não é, Ana Paula Rosa? E você... Eu pensei que você... Eu sou a mãe dela Ela é a mãe dela Que mamãe bonita Você viu? É, Cláudia, agora segura, hein? Ninguém vê Não, é verdade Obrigada, obrigada Parabéns pras duas moças Ô Moacir E aí, cara? Eu tô brincando Não tá na sua faixa nem um pouco Não, tá na idade da filha dele Agora a nossa filha, quase Ele que se mete a besta Você é muito ciumenta mesmo Sou Hein? Sou Então ele não pode... Não, mas ele ganha de mim Eu sou ciumenta, mas ele ganha de mim Eu falo, ó Você é ciumenta, Nossa Eu sou ciumenta e acreditam no ciúme Eu acho que o ciúme é o principal ingrediente de um casamento Se não tiver ciúme, não tem a menor graça Mas ele só tem ciúme dos homens errados Aliás... Ah! Ele só tem ciúme dos homens errados Tem que ter ciúme dos homens certos, né? Eu falo, não, não é esse É aquele que você tem que ter ciúme Mas quais são os homens certos? Não, não Não, é assim É que ele tem ciúme Não, não é assim Eu peguei essa história É, eu já li esse negócio Olha aí Fala Isso já me incomodou mesmo Fotógrafo, tira foto com todo mundo Ele fica mais tempo depois do que durante o show E eu ajudo o pessoal lá Mas tem umas mulheres que são assanhadas demais Três já tiveram Porque, ó, 17 anos... Jô, são mulheres de 70 anos Mentira! Isso é o que ele fala pra todos... Isso que ele fala quando eu não vou no show, Jô Tem umas pobres coitadas Cadeira de roda E ela fica... Mentira! Mentira! O que você quer? Vai pedir carona pra ela? Mentira, Jô! Carona? Mentira! Na cadeira de roda Jô, eu sou tão legal com as mulheres Não tem isso, não Eu sou muito gente boa com ela Mas qual foram os três casos em que você... Ah, teve uma que não parava de sair na frente dele Ai, mais uma foto Aí fica raspando Aí outra E eu lá, dando papelzinho pessoal Da autógrafo e tudo E ela raspando? Isso é uma coisa de raspar Não pega mais nada E a mulher raspando e tudo Eu falei, você já tirou a foto? Pronto, pronto Pode ir, pode ir Aí ele... Que isso, amorzinho? Coitadinha Deixa... Ah, peraí As outras eu não lembro Que isso, amorzinho? É ele que fala Não, é... Ah, eu que falo pra ele Que isso, amorzinho? Deixa a senhora... A senhora se pregar aqui Não tem problema E qual foi a outra? Não, uma foi num show que ele fez Foi numa exposição E eu fiquei em cima do... Sei lá, era uma coisa alta Assim, mas ele ficou lá embaixo Que ele desce no meio do público Caminhão, meu amor Caminhão Aí eu fiquei olhando Choupinho, choupinho Caminhão, meu amor E aí? Aí a vista é mais fácil, né? Aí eu fiquei olhando assim Que uma menina que não saía de perto dele Não saía Todo mundo saindo Pegava autógrafo Todo mundo saía E a menina é nada E tudo menininha Ele fala que é 70, é nada Aí a menina não saía Eu fiquei só olhando lá de cima Esperando a hora pra... Aí acabou o show Você pulou do caminhão em cima dela Quase Eu desci Aí fiquei em cima do carro Assim, subi a menina Mas não sei o que Conversando com o Moacir Aí eu falei Deixa eu ver o que ele vai escrever Nesse autógrafo, né? Porque ele se mete a besta De colocar telefone Alguma coisa nesse autógrafo Nossa, mãe Tá perdido É tudo em código É tudo em código Mas aí... É Daí eu dei um gritão lá Aí ele... Que isso, amorzinho? Não faz desse jeito Coitada menina Amorzinho Esse amorzinho Tudo amorzinho É amorzinho Aí a menina ficou sem graça E eu fiquei Eu tava muito brava mesmo Aí... Esse amorzinho Não será pra não errar o nome, não? Ah, mas já teve Já teve Olha a carinha dele É difícil, né, João? É difícil, né? Olha só É Eu quero dar os parabéns ao casal Vou mostrar o livro de novo Me espere até amanhã João, eu queria agradecer as pessoas que... Primeiro, o Arapuã Porque eu não sou escritora Quem me ajudou a escrever A fazer esse livro Foi o Arapuã O Sérgio Andrade Ele é um talento Maravilhoso O Zé Rodrigues fez o prefácio César Romão Elô Pinheiro Doutor Malco Montgomeri Que escreveu também E o Moacir Que escreveu a última parte Porque acabou o livro Eu acabei de escrever com a Arapa E o Moacir leu o livro Então o Moacir escreve a última parte O João Vitor Nosso filho de 13 anos E os gêmeos também Com 5 anos agora Escreveram o que eles sabiam lá Mamãe te ama Papai te ama O... O... O Montgomeri é... É ginecologista É ginecologista Uma vez ele passou No meu prédio Pra deixar uns livros Pra mim E aí o porteiro ligou E falou Seu Jô O seu ginecologista Tá aqui embaixo Era o Malcom Isso E falar que tá Que está em todas As livrarias Na Siciliana Nobel Enfim Que o pessoal quiser E agradecer de estar aqui Porque Há 16 anos atrás Eu tava sentada ali Falando Como assim Falando que eu era A namorada dele E hoje eu tenho Tô com muita honra De estar aqui do teu lado E... Que é isso Amorzinho E principalmente o lado Amorzinho Que é o homem que se atualiza Todo dia Obrigada Obrigada Eu quero terminar esse papo Maravilhoso Também Também gostei Mas eu quero terminar Primeiro o Moacir volta no quinto bloco Pra cantar mais Pra gente Obrigado Mas eu quero terminar O nosso papo aqui Com o Moacir Cantando A música que ele fez Pra você Me espere até amanhã Me espere até amanhã Vamos ouvir? Eu vou te implorar uma coisa Implore Essa noite Dá uma olhadinha no livro Por favor Mas por que essa noite? Não Porque eu tô sentindo que você tá desocupado Não Fica tranquilo Claro que eu vou ler o livro Agora O que saiu do meu coração Pra essa mulher E ofereço a todos vocês Que queiram usar A minha mensagem Para os amorzinhos de cada um Vamos lá Me espere até amanhã O seu amor dentro de mim É um calafrio Sua respiração embala É poesia Parece só um sonho bom Mas é verdade Que dói e aperta o coração Como a saudade Me sinto leve como um anjo Apaixonado Rodoveando por aí Como um tornado O seu olhar me beija a alma E faz ferida Como se eu te interesse Mais amor de outra vida O nosso amor É um jeito antigo de querer É balsa de chupar É o rito aberto do futuro Me chamando Me espere até amanhã Me espere até amanhã Me espere até amanhã Me espere até amanhã Moacir Franco Moacir Franco Daniela Franco Muito obrigado Daqui a pouco a gente volta Deixa eu lembrar Deixa eu lembrar aqui Que o Moacir Franco Tem shows em agosto No dia 11 No clube de campo Três Marias Em Curitiba Dia 12 Na festa De Nossa Senhora do Desterro Em Casa Branca Em São Paulo Contato Para shows Telefone de São Paulo 11 32370602 Com vocês de novo Moacir Franco Aplausos 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 Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procuro E pra sempre Te esqueça Posso fazer E a vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo Perdido Por quê? Saí da ordem Chorei Me saudara Ela é Tua carta Sentindo Sonho de noite Sonho de noite Te beijo Te abraço Porque meus sonhos São meus Ninguém rouba A mentira Melhor sonhar A verdade Que amar A mentira Por quê? Saí da ordem Chorei Chorei Me saudara É lembra Grata E sentindo O que fazer Com essa dor O que fazer A mentira A mentira A mentira A mentira Bom, no programa de hoje, junto com o Moacir Estiveram aqui também a Daniela Franco e o Dr. Sidney Glina Boa noite a vocês, muito obrigado, a vocês em casa Obrigadíssimo e a todos, um beijo do Gordo